Estimados, estimadas, abençoe-nos, Jesus e os corações. O tema de hoje encontra-se no livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, pelas mãos abençoadas de Chico Xavier. Servos e filhos, o nosso querido benfeitor Emmanuel, como um pensador profundo, toma um texto de João, o Evangelista, no qual Jesus diz aos seus discípulos que os filhos permanecem na casa, na casa do Pai, enquanto os servos, aqueles que são remunerados para prestar serviços à casa, nem sempre assim fazem, ou quase sempre não fazem. Tomando essas duas condições, servos e filhos, o Emmanuel traça toda uma reflexão que pode ser entendida como uma trajetória do processo evolutivo do Espírito. Desde aquela hora inaugural, quando a consciência se instalara no Espírito, ou no homem, por volta de 10 mil anos passados, segundo a nossa querida Joana de Ângeles, ocorreu uma longa trajetória antropo-sócio-psicológico-espiritual. O Espírito tem passado de encarnação a encarnação por experiências que marcam o tempo berço e túmulo de deveres e compromissos assumidos, que vão em um crescendo, para e passo com o progresso intelecto-moral. Ambas dimensões, a dimensão cognitiva, intelectual e moral, se raizam na consciência, que desde instalada, vem experimentando níveis alcançados e superados. Nesse processo antropo-sócio-psicológico-espiritual, podemos dizer que, em um dado momento, nós somos servos, aqueles que prestam serviço à casa do Pai. No sentido amplo, podemos dizer que é a Terra, planeta de provas e expiações, e mais ainda, o próprio Universo, entendendo que este se caracteriza por um movimento contínuo, permanente. Não há como pensar o Universo como algo estático, parado. É próprio da sua condição o movimento. É algo processual que se dá no tempo e espaço. Aliás, no Livro dos Espíritos, na questão 540, os Espíritos assinalam a Allan Kardec que, do átomo ao arcanjo, tudo se encadeia em a natureza. Primeiro, poderíamos dizer, esse encadeamento, do micro ao macrocosmo, a um processo de interdependência e de interação permanente. É a vida, na sua ampla concepção, a vida do mais simples aos seres mais complexos. E a vida vai se fazendo mais vida. Uma vida se dá à outra, num processo de interdependência. E, a resposta dos Espíritos, a questão 540 coloca dois marcos, o inicial e aquele que seria o de chegada. No primeiro, temos o átomo. No segundo, o arcanjo. Entre um arco e outro, situamos-nos, homens, Espíritos, que vêm encarnando e desencarnando nesse planeta de provas e expiações, naquele processo que é pari-passo ao processo antropo-sócio-psicológico-espiritual, qual seja o alargamento ou ampliação da consciência. Da consciência de sono adormecida à consciência de desperta na qual nos encontramos. O homem contemporâneo, atravessado pelos conflitos, pelas questões do bem e do mal, de uma liberdade relativa que lhe enseja enfrentar os desafios da existência apresentando soluções pelas quais ele se torna responsável, responde por suas decisões. E, dependendo do teor dessas ações, elas estão condizentes à lei de Deus, que se acha íncita na consciência ou não. E aí, ele vai sofrendo as consequências. Se ele errou, ele tem que corrigir o erro. Se ele insiste no erro, depois de errar, ele vai ter que cumprir essa solução que lhe imputou na intimidade consciencial, culpas. O erro cometido enseja provas. O erro cometido, repetidas vezes, traz a expiação. Essa é a conjuntura. E, dentro dessa conjuntura do processo evolutivo, temos a condição assinalada por Emmanuel, nessa vasta Casa do Pai. Por vezes, provavelmente, nas etapas iniciais, no processo inaugural e posterior, por um largo período, por um largo período, talvez estejamos na Casa do Pai como servos. Temos nossos interesses próprios a atender. E, fazemos o que fazemos na Casa do Pai, até, às vezes, diligentemente, como diz Emmanuel no texto, 125, o capítulo do livro do Caminho Verdade e Vida. Somos dirigentes, somos dedicados, cumpridores do dever. Mas, temos o nosso interesse particular, próprio. Não consideramos ainda aquela Casa como nossa. Ali, nós estamos de passagem, como um empregado remunerado. Alguém que cumpre os deveres, porque tem compromissos com o Senhor da Casa. Agora, examinemos a outra condição, aquela de filhos. No mundo, no mundo em que vivemos, hoje, isto já se modificou um tanto pelas grandes empresas transacionais, mas, durante um período da nossa história, era muito comum as chamadas empresas familiares. um negócio de família, que passava de uma geração para outra. E, dizia-se, daquele que lá estava, filho do proprietário, do empresário, que ele era filho do dono. Certamente, ele assim se sentia, desde a infância primeira. Mal começava a andar, a falar, a entender um pouco de si, das circunstâncias da vida, ele ouvia dos seus, que ele era herdeiro. Ele era herdeiro. Sobretudo, os chamados primogênitos. Ah, você vai herdar o negócio da família. Você é filho do dono. Isso fazia com que, pouco a pouco, ele se identificasse com essa condição de filho do dono. e, quando ele assumia os negócios, em continuidade ao trabalho realizado pelo pai, ele se sentia filho do bom. provavelmente com sentimentos diferenciados daquele que eram servos. Ele sabia que ele ali adentrara para ficar cuidando daqueles negócios. havia entre ele e o negócio uma filiação que era, de certa maneira, uma projeção da filiação natural dele em relação ao próprio pai. Há uma diferença. E é preciso entender, como Emmanuel faz, de maneira muito profunda, sem nenhum julgamento, porque não há julgamento moral. Qual é uma posição mais indicada? Servo de filho? Ambas são condições do processo evolutivo. Por um período da nossa evolução, ainda alimentando a consciência dos interesses, da consciência aprisionada ao eu, a consciência que tem como eixo o ego, o egocentrismo, no qual prevalecem os interesses pessoais, quase sempre são eles que nos movem, que nos ditam as decisões. Ainda que coloquemos-nos na posição de Deus, meu pai, nas orações costumeiras e, às vezes, maquinais, não há um sentimento claro de filiação. Não nos sentimos um tanto quanto, de fato, filhos de Deus. Isso é uma relação distanciada. Isso acha-se num plano um tanto quanto esquecido. Isso não reflete no cotidiano, naquilo que decidimos, naquilo que fazemos, naquilo que temos como metas existenciais, como valores a atender. Nos é distante esse entendimento de que somos filhos de Deus, herdeiros em nós mesmos de tudo o que Deus é. Deus é bom, nós o somos. Deus é misericórdia, nós o somos. Deus é amoroso, nós o somos. Ainda que na distância entre nós e Ele. A nossa capacidade de amar é aquém, limitada ao nosso estágio evolutivo. Mas, aqueles que já se percebem filhos de Deus, se dão conta que guardam uma herança divina em si. E, nesse processo, alargando um pouco mais, assumem a natureza divina que lhes é própria. É a sua condição, a qual eles não podem negar. Há um pensador, Viktor Frankl, que disseram a certa feita, utilizando-se de uma metáfora, que a relação entre a mãe e o filho, ela se dá pelo cordão umbilical. Mesmo quando esse é cortado, pelo nascimento, e a criança vai, daí, para e passo, ganhando independência, e tem que ser assim, para se tornar adulta, para se tornar autônoma, para se autoconduzir, para usar a liberdade, respondendo pelo uso dela, no plano corressencial, ele nunca escapará, diz Viktor Frankl, do fato, ainda que, disso ele não lembre, e até, por vezes, deixe de lado, que ele guarda uma cicatriz daquela relação inaugural, da sua existência, umbigo, mal comparando, vamos dizer que a nossa consciência, é umbigo, é a cicatriz divina em nós, que nos remete àquela relação primária, que, por vezes, nessa longa trajetória evolutiva, foi esquecida. Há que lembrar, a parábola do filho pródigo, aquele que deixa a casa paterna, pede a herança, e vai para o mundo, esquece da casa paterna, deixa de lado a filiação paterna, até que, ele está chafundando com os porcos, ele desce, na sua integridade moral, ele se degrada, ele experimenta feridas morais, feridas do corpo, até que, em um dado momento, ele lembra, com dor, pela expiração, pelas lutas, pelas quais passa, pelo sofrimento, que ele é filho de Deus, que Deus mora nele, como diria o pensador Pascal. Deus está emboscado em nosso coração, sempre, e nós, por vezes, o procuramos, aqui e acolá, nos templos, nos gurus, nos mestres, quando ele é íncito em nós. Nós somos divino, por origem e destinação. O processo antropossócio, psicológico e espiritual, é para que, em um dado momento, como filho pródigo, retomemos a casa do pai. Conscientemente, nós nos afastamos, pelos interesses pessoais, pela ilusão do ego, e eis que, em um dado momento, e os sofrimentos e a dor, esse processo de fragmentação, de distanciamento de nós mesmos, porque nós só nos encontramos, encontrando Deus. Façamos uma digressão histórica, por volta do século, da segunda metade do século XIX, quando a doutrina chega à Terra, através de um livro, numa vitrina como um sol, para nunca mais se apagar. Naquela quadra, um pouco antes, o homem, em plena Revolução Francesa, não derrubar apenas a Bastilha, representando a opressão política, ele derrubara a velha religião, dogmática da fé cega, e toma a razão como asas, pensando que com ela ele voaria as estrelas. Essa é a conjuntura. O homem, que toma o fogo de Zeus, qual prometeu a razão, acha-se poderoso, um Deus como Zeus. Ele, o próprio Deus. E chega a pensar que Deus, aquele que ele acreditara das velhas religiões, é uma peça de museu. Deve ser esquecido, abandonado como uma fé. E houve quem dissesse, Deus está morto. Deus tornava-se indispensável. O homem aprender a pensar, e quem aprende a pensar, para que crer? E assim, Deus decresce a morte de Deus. Adentramos no século XX, temos um período inicial, chamada Belle Epoque. Chegamos no auge da cultura europeia. instala-se na terra, a guerra do horror. A segunda guerra mundial, na loucura de Hitler. E temos por final, como ato final, daquela guerra desastrosa, duas bombas atômicas, em cidades japonesas, do chão fomegante, para os céus, fumaças, e se desenha no céu, o espectro do horror. E o homem ali, percebe, o caminho, que adotaram. Como ele negara a Deus, em nome da razão, ele agora se dera conta, que a razão, não levaram as estrelas, mas o horror. E que ele poderia, decretar, uma hecatombe, destruir a terra, várias vezes. Ele se assusta, com o próprio poder, com a própria loucura. E ele se vê atônio, do perdido, sujo em filosofias nadaístas. E ele vai de um lado para o outro, sem bem entender o seu destino, como dar conta, daquele sonho do século XIX, de felicidade. Alcançar o prazer. Sim, mas continuava vazio. Vidas vazias, corações desertos, porque Deus lá não estava. Fora negado. É Éric Fromm, que vai dizer, que o homem que matara Deus, assim pensara, vem decretar, no século XX, a morte do homem. Os valores caros da humanidade, foram postos ao chão, as velhas filosofias, do período moderno, na pessoa de um Immanuel Kant, que trazia a dignidade da pessoa humana, fora posta ao chão. O homem, vida que tem valor em si, essa deve ser a ética, passou a nada valer. As vidas deixaram de ter valor. Porque a lógica era do mercado. O mercado que se assenta no individualismo, que se exacerbou. que tem a ética da competição. E o homem caminhou nos progressos científicos e tecnológicos, chegou à Lua logo depois. Mas permaneceu infeliz e criou uma cultura do consumo, criou uma cultura do ter, ter para poder, ter poder. Poder que lhe dá uma sensação de segurança, aparência de que é maior do que verdade é. Esse pigmeu, sempre arrogante, na sua limitação, não se deu conta que, por ter negado Deus em si mesmo, não Deus de pedra, mas aquele que lhe incitou, ele experimentava. Agora, dores que se tornariam superlativas aos dias de hoje, nessa quadra histórica pandêmica. E o homem é chamado como filho pródigo a voltar. E o primeiro passo desse retorno é reconhecer-se filho de Deus. Ele deve alinhar a sua filiação conscientemente. Deus não é aquele apenas o tu longínquo das religiões, mas do que ele é o eu propínquo presente no homem, como diria Paulo, quando amadureceu um tanto para dizer não sou eu mais quem vive, mas é o Cristo quem vive em mim. Na hora extrema da dor, quando o homem se quedar ao chão nas suas dúvidas e angústia, sob o látego da dor mais severa, ele há de acordar e olhar e há de olhar para a terra, para o universo, as estrelas que sentilam distante, lhe são mensagens. Tu és filho de Deus, assuma-te como filho, essa casa é tua, tu és responsável por ela, são tuas mãos que a constroem e destroem, são tuas mãos que conservam a vida ou a exploram ou levam à destruição. É hora dessa assunção. é isso que Emmanuel dissera, nada contra ser servo, é uma condição passageira, distante dos compromissos profundos de quem é filho, de quem tem clareza e consciência da filiação divina, da sua condição divina. Esse é um processo consciencial, disse eu, querendo dizer que num dado momento, isso significa de um lado assumir a própria fragilidade, abandonar o orgulho que significa sempre o ego inchado, grande. É diminuir o ego, como diria João, aquele que veio para anunciar a chegada de Jesus. É preciso que eu diminua para que ele cresça, é preciso que o ego diminua para que em mim cresça a condição divina e eu me assumo como filho de Deus, cooperador da casa que é dele, que é minha por extensão, que eu tenho que nela agir como filho e não como um empregado remunerado, ainda que bem intencionado. Eu preciso abandonar os meus interesses egóicos para assumir os interesses divinos e cantar a sinfonia da vida que explode aqui acolá na pequena flor que está nos caminhos, nos serizinhos que se compõem na existência, nas estrelas, toda essa beleza, como diria Divaldo Franco em certa oportunidade. Ele ia numa viagem e como de hábito gostava, ele viu uma florada, flores pela estrada, ele parou, aproximou-se extasiado e Joana lhe diz ó Divaldo, Deus ele é um criador anônimo, em geral não se percebe a criação como obra dele, mas ele escreveu, ele assinou a natureza, a flor é a assinatura de Deus criador, a flor bela que traz a beleza e o perfume da vida, nos convocando e nos chamando a assumir essa condição, essa é a hora, se fomos servos e bem cumprimos nossos deveres, agora é hora de ir adiante e assumir a condição filial, eu sou Deus, não aquele Deus da loucura dos racionalistas do século XIX, mas eu sou Deus na humildade do nosso tamanho, de nossa limitação, e nessa hora de dores, em assumindo essa condição de filho de Deus, deixar que ele seja em nós e ele acordando venha, talvez como amanhã, após uma longa noite de manso, de mansinho, o sol vai chegando e vai espancando as trevas da noite densa, da inquietação, do medo e da dor, e o dia vai raiando de uma nova era e nós outros, reconhecidos e assumidos como um filho de Deus, cantamos a vida que nasce no dia que inicia, quando o sol também inicia seu pérebro, e louvamos e cantamos, ei, Senhor, sentimos-nos teus filhos nessa quadra histórica, nesse momento difícil, assumimos-nos assim, humildemente, Senhor, e nessa condição colocamos-nos rogando-te bênçãos para essa terra que é tua, abençoa, Senhor da vida, que tu possas conservá-la, mantê-la, torná-la abundante pelas nossas mãos, de co-criadores, cooperadores, humildes da tua obra como filho de Deus, e assim, gratos, é experienciar a gratidão, que é uma graça, a palavra gratidão na sua origem quer dizer graça, sentimos-nos cheios de graça, de bênçãos nesse reconhecimento que Deus é o nosso Pai, amoroso, o Deus amor, o Deus aquele ao qual Jesus se referira na prece modelo, Pai nosso, que possamos dizer como quem evoca, Pai nosso, queremos dizer simplesmente que Ele é Pai de todos nós, que não podemos dirigirmos-nos a Ele como Pai e nós como Filho, que não seja pela relação horizontal da fraternidade, assumir Deus como Pai e assumir o outro como irmão na construção da nova era, de uma nova civilização, de novos valores, de regras relacionais, assentadas na compaixão, na fraternidade, na assunção da consciência hepática, sobretudo nessa hora, estamos a aprender que perante a dor todos somos iguais, não há aquele mais ou menos, por isso, nessa condição, agradecidos por essa página tão amorosa do nosso querido Emmanuel, servos e filhos, no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 125, que sejamos gratos, com bênçãos no coração. Muita paz. Tchau. Tchau.